Um homem foi preso em Farias Brito, no Cariri, suspeito de matar, esquartejar e esconder o corpo de um produtor rural na Paraíba. Aqui no Ceará, ele se passava por pastor evangélico. Quem traz as informações é Hugo Deleon. Boa noite pra você, Hugo. Olá, boa noite, Bianca, Alexandre, boa noite pra todo mundo. As polícias aqui do Ceará e da Paraíba conseguiram localizar o foragido da justiça, Marcos Ulisses de Paulo, de 46 anos de idade. Esse homem que estava se passando, atuando como pastor evangélico no município de Farias Brito. Era um foragido da justiça. Ele é suspeito de alguns homicídios, entre eles um assassinato ocorrido em 2022 na cidade de Itaporanga, no sertão paraibano. Ele teria tirado a vida de um homem, que era sócio dele, e após matar e ocultar o cadáver, inclusive ele chegou a esquartejar esse homem com uma serra elétrica. Ele estava refugiado, foragido da justiça. Ele foi preso e recambiado, levado para a Paraíba, onde deve ser julgado pelos crimes que cometeu. Hugo Deleon para o Jornal da Cidade. Voltamos ao estúdio.